Averam as portas! Mas eu vou cantar para quem ficou, tá? Bom, essa próxima música não é cubana, é brasileira, mas é de um mexicano que se chama Armando Manzaneiro, que tem um repertório, ele como compositor tem um repertório de boletos lindíssimos e que, nada, isso tudo para dizer que eu quis cantar para vocês. Lá, 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 então é para vocês. Lá, 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 lá. Eres o meu bem, o que me tem extasiada Por que negar que estou de ti, enamorada? Ve, tua doce alma, que é todo o sentimento Esos hoaxos negros de um raro fulgor Que me dominam e me incitan ao amor Eres um encanto Eres uma flor Deus diz que a glória está no céu Que é de os mortais o consuelo ao morir Bendito Deus, porque ao tenerte eu em vida Eu não preciso ir ao céu, diz o Se alma minha, a glória, é tu Eu preciso fazer um empate à vida, antes de ser a vida Antes que eu apanhe a dos cubanos e do meu pai Não é do Manzaneiro essa música Essa música é de um cubano que se chama José Antonio Mendes Só para apagar a minha língua eu vou cantar uma música a capela, agora é do Manzaneiro Quem mandou a ser ignorante? Quem mandou a ser ignorante? Quem mandou a ser ignorante? Não, eu estava não sei nada, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Quem quiser cantar comigo? Contigo aprendi Que existem novas e melhores emociones Contigo aprendi A conhecer um mundo novo De ilusões A ver a luz do outro lado De la luna Contigo aprendi Que tu presencia No la cambio Por ninguna Aprendi Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las vivi Y contigo aprendi Que yo nací El día en que Te conocí ¡Gracias! Muito obrigada.